Bom, pela Guarda Municipal, um final de semana de bastante trabalho. Tivemos aí a possibilidade de estar auxiliando outras secretarias da Prefeitura. Tivemos, nesse final de semana, o acendimento das luzes de Natal, ali pela Praça Rubião Júnior, junto com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura. Tivemos também uma corrida solidária realizada pela Educação, no domingo de manhã. Fizemos um patrulhamento preventivo em todas as regiões da cidade, principalmente nas partes mais afastadas. Temos bastantes próprios municipais. Intensificamos o patrulhamento nos balneários do Rio Bonito, Mina, Porto Saida, Varada Barra, além de outros atendimentos corriqueiros de ocorrência. Tivemos duas ocorrências, três ocorrências de um pouco maior vulto. Uma delas, um cidadão que foi preso, ele estava sendo procurado por pensão cível. Outra ocorrência foi uma tentativa de furto em uma residência, onde disparou o alarme na residência. Em patrulhamento conseguimos localizar o indivíduo. Mesmo aí foi apresentado ao plantão policial e permaneceu à disposição da justiça. E por fim, uma situação bem inusitada, onde um cão acabou entrando naquela carreta que faz o passeio com as crianças, enfim, a carreta furacão, como é conhecida, e acabou mordendo duas pessoas. Essas pessoas foram atendidas pelo SAMU. E foi localizado o doutor do animal, que foi conduzido para a delegacia, também onde foi registrado o BOPM, onde vai para as investigações para entender as circunstâncias do fato. Então foram essas as principais ocorrências do final de semana. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Um grande abraço a todos. Obrigado.